E aí E aí E aí E aí E aí É rapaziada Olha aí Vou pegar os pipa aí Pega aí Pode pegar Olha o pipa Pega a linha Pega a linha pra nós Pega a linha pra nós Aí Pega os pipa Vamos tirar a mostra Você já tem Pega aí 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 E aí DJ Brando Chama as novinha pra subir Sobe novinha Sobe novinha Sobe novinha Sobe novinha Que cê passa mal Eu tô com chilena E você tá com serão Eu tô com chilena E você tá com serão Eu tô com chilena E você tá com serão Eu vou subir meu pipa Sobe sua peixinha amor Sobe sua peixinha amor Sobe sua pexinha E sua peixinha É de pipa e o meu pinto E o meu pinto é de bambu Se tiver daqueles dias Deslizar com o bumbum 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 Pede de emprego Chama elas pra subir, moleque Sobe na via Sobe na via Sobe na via Que cê passa mal Eu tô com chilena e você tá com serão Eu tô com chilena e você tá com serão Eu tô com chilena e você tá com serão Eu vou subir meu pipa Sobe, sobe, enche amor Sobe, sobe, enche amor Eu vou subir meu pipa Sobe, sobe, enche amor Sobe, sobe, enche amor Sobe, enche amor É de pipa e o meu pipa é de bambu Se tiver daqueles dias Deslizar com o bumbum 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 Pede de emprego Chama elas pra subir, moleque Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Sobe na via Sobe na via Chama, chama, chama Chama, chama, chama É o treino do boladão, cara Eu vou subir meu pipa, sobe sua peixinha, amor A sua peixinha é de fibra e o meu pipa é de bambu Se tiver naquele dia, desliza com o bumbu Desliza com o bumbu